Pessoal, estamos de volta. Olha só, estabelecimentos comerciais de Rio Preto poderão agora funcionar de acordo com a demanda, sem restrições de horário. É que a Justiça concedeu uma liminar à ACIRP. Melissa Alcântara teve acesso a essa decisão, vai explicar certinho pra gente o que isso significa na prática. Essa liminar diz o que? Conta pra gente. Boa tarde. Oi, casa. Boa tarde pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, essa não é uma decisão definitiva, mas foi bastante comemorada pela ACIRP, o que eles consideraram uma liberdade de empreender. O que muda? A partir de agora, os comerciantes, os empresários podem funcionar no horário que bem quiserem, no horário que entenderem que é melhor pro tipo de atividade deles, no horário que entenderem que vão ter ali um maior fluxo de clientes. Até então, até essa decisão, o comércio, de maneira em geral, podia funcionar até às 6 horas da tarde e nos shoppings até às 10 horas da noite. Pra haver alguma flexibilização, dependia aí de acordos coletivos, de tratativas com os sindicatos. Isso só acontecia em datas comemorativas, em feriados e era bem dificultoso aí, segundo os comerciantes, viu? Era bem burocrático. A partir de agora, essa tratativa passa a ser diretamente entre empresário e funcionário. Algo bem mais simples e, segundo eles, que vai impulsionar aí o comércio, que vai trazer aí bastante geração de renda e também de emprego. Na decisão da justiça, inclusive, eles citam, não é, que a gente tá vindo aí de uma pandemia, de um momento bastante complicado e que essas flexibilizações são importantes, sim, pra gente retomar aí, pegar o rumo de novo do crescimento econômico. Casa Grande. Legal, Mel. Obrigado, viu, pelas informações. Vamos acompanhando essas mudanças, então. Então, vamos lá.